Vamos! 25, tá? 1 2 5, 4, 3, 2 1 3 Galera, a gente tem que comer 11 e meia Já falei, vamos Já tem Não, você arrasou na foto Vai ser minha capa Nossa, vem aqui, não arrasou É o castelo 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 Não né É o castelo É o castelo É o castelo É óleo É o castelo xto Sim, sim. Sim, sim.